Música Estamos de volta com o programa Contraplano, recebendo hoje aqui o Paulo Barja, professor, a gente está batendo um bate-papo aqui com ele para falar sobre literatura física. Paulo, qual é a maior diferença do Paulo de Exatas e do Paulo de Humanas? Existe uma diferença? Então, eu gostaria, pelo menos, que não fosse... Eu não quero me pensar partido, particionado, quer dizer, ou é isso ou é aquilo, sabe? Ou isto ou aquilo, vamos citar Cecília Meirelles. Eu acho que a gente é isso ou é aquilo, né? O que acontece é que, às vezes, a gente segura um pouco a poesia para poder explicar que esse assunto cai na prova, moçada. Estou falando aqui, né? E em outros momentos é o contrário, né? Bom, agora vamos relaxar um pouco, vou fazer um poema, porque hoje é o dia da mulher, aí a gente faz uma brincadeira, um momento mais lírico. Mas acho que, como eu estava te falando antes, como a gente busca fazer essa ponte, então não faria sentido ser uma coisa ou outra, assim, a gente, eu quero... Buscar um equilíbrio. Eu quero buscar um equilíbrio, acho que... E você acha que, você tentando humanizar mais a área de Exatas, você teve aulas com professores, você acha que hoje você, como professor, você acha que você vê mais resultados ou melhores resultados nessa maneira de ensinar? Olha, é claro que é difícil de... é difícil de responder isso, né? São momentos diferentes, épocas diferentes, um país está diferente, né? Eu tive aula com professores excelentes, mas muitos deles eram mais convencionais, formais, né? E eu... eu não sei, eu acho que não há uma receita. Na verdade, para mim, eu gosto que as aulas sejam informais, eu gosto de estar próximo do aluno, eu gosto de pensar no grupo em aula como uma equipe, um grupo, nós somos um time, sabe? E, aliás, foi um pouco esse espírito que entrou em campo, é a metáfora aqui, quando a gente falou, quando a gente fez, o ano passado, na Univap, um livro coletivo com alunos, né? Foi um pouco essa experiência, quer dizer, não ter aquele pedestal, não, a gente está junto, né? Mas não porque... não que eu esteja dizendo que isso tem que acontecer, o professor tem que ser assim, não. Eu acho que cada um tem seu jeito, né? Tem seu estilo. Acho, inclusive, que os alunos, que é uma coisa importante, uma experiência legal para os alunos, conhecerem professores diferentes. O cara que é mais duro, o outro que é mais brincalhão, eu acho que isso faz parte, né? Na vida da gente, a gente encontra pessoas diferentes. Então, esse treino para o jovem é uma coisa legal, um treino de convivência para a vida, né? Então, eu não vou passar receita para ninguém. Eu gosto de estar leve, estar brincando, né? Em aula, eu acho que as minhas aulas fluem melhor assim, né? Mas acho que também é válido um professor que é mais duro. Super importante, né? E cada um tem um pouco a contribuir, né? É, isso mesmo. Tá certo. E falando sobre esse livro que você fez, um coletivo com a sala de aula, como que foi essa experiência? Então, na verdade, é legal porque não foi uma coisa planejada, foi acontecendo. Eu tinha uma disciplina, né? Uma disciplina eletiva lá na comunicação, que é de construção de textos narrativos, né? Textos literários. E começamos a disciplina, falamos de alguns autores, eu explicava. Falamos desde fábulas, folhetins, falamos de Nelson Rodrigues e tal. Chegou num certo momento, eu comecei a pensar, quase que já pensando em voz alta, falando para o moçado, escuta, e se a gente experimentasse fazer um folhetim em conjunto, né? Vamos tentar fazer, até como um trabalho. Todo mundo fala que é importante o trabalho em grupo, né? A gente estimular isso em sala. Não, vamos fazer um trabalho onde todos nós somos um grupo. A gente vai fazer um trabalho que é uma coisa diferente. Um romance policial, por exemplo, com 20 autores. É uma coisa que não é convencional, né? E aí eu propus, a turma adorou, e a gente decidiu alguns pontos fundamentais. Desde nome de personagem, decidimos algumas coisas em votação. E aí cada um foi escrevendo um pouco e eu ia fazendo a costura, né? Foi, eu acho, foi uma experiência para mim muito prazerosa, muito instigante. Essa coisa de você coordenar uma equipe é uma coisa trabalhosa, mas muito gratificante para a gente. E para os alunos também, é uma experiência completamente inusitada, né? É inusitada. A gente está tentando agora, vou te falar, lançar esse livro no Festival da Mantiqueira. É, capaz da gente, em abril, quem sabe estaremos lá, o time. Boa sorte, tomara que dê tudo certo para a gente acompanhar o lançamento do livro. Bacana. E além desse, você ainda tem outros livros, né? Sim, tem livro de poesia. O primeiro livro que eu fiz, como livro mesmo, foi o Cordéis para Crianças, porque é fruto daquela história do início dos cordéis. E eu faço, eu gosto muito de atuar nas escolas, eu visito escolas, o pessoal me chama. Tem projetos, inclusive, com apoio de governo federal, apoios para a gente fazer essas visitas. E aí fui desenvolvendo o cordel infantil, tenho os cordéis adultos. E aí fui visitando as escolas com os cordéis. É uma coisa que sigo fazendo, né? Está sendo legal, assim. E hoje, quais são os maiores desafios para você, Paulo, na sala de aula? Eu acho que essa coisa da construção da ponte, da gente não quebrar essa ideia de muro. Eu gosto muito da metáfora do Pink Floyd mesmo. Vamos quebrar esse muro, né? Então, misturar essa vivência, isso é um desafio eterno, acho que é. E no caso da poesia, tem a coisa de você... Como você... Sempre o eterno desafio também. Como você traz o cotidiano para a poesia? A poesia escrita, né? O poema, na verdade, né? A poesia é algo que pode estar no ar. Então, esse desafio de trazer o cotidiano é um exercício, né? Eu procuro escrever sobre coisas do dia a dia, situações atuais que aconteceram e tal. Então, essa poesia do que é mais próximo da gente, eu acho que isso é legal. Tem uma coisa também de consciência social. Eu gosto disso, sabe? Eu acho que é um pouco a tarefa da gente, assim, sabe? Então, o seu dia a dia que te inspira para escrever? Inspira para escrever, é bem isso mesmo. Tá certo. Que legal. E o que você gostaria de fazer ou escrever, ainda que você não teve oportunidade ainda? Algum assunto? Olha, assim, tem assuntos que estão para acontecer, né? Vamos dizer assim. A gente não sabe amanhã o que vai ser. Eu não sabia os temas desses cordéis todos. Eu tenho 55 cordéis lançados. Quando eu comecei a escrever, eu não tinha a menor ideia. Eu achava que eu ia, inclusive, ficar fazendo cordel mais no sentido lúdico, infantil. E ia ficar nisso. No fim das contas, eu comecei a entrar em questões mais sérias também, usando o cordel para isso. Fiz um cordel que é o cordel da cidadania. Então, quais são as próximas coisas? Na verdade, tem muito texto que a gente vai amadurecendo ao longo dos anos. Então, as gavetas, né? Hoje em dia eu não tenho tanta gaveta física porque tem um computador, né? Mas as pastas, né? Eu tenho muita coisa em processo. Às vezes, algumas coisas, mais de 10 anos ali em trabalho. E o objetivo é fechar essas coisas, fazer com que isso um dia veja a luz do dia, né? Os haikais, por exemplo, é um tipo de poesia que eu gosto muito de escrever. Eu escrevo desde moleque. Eu fiz uma oficina uma vez com um escritor, um poeta. E o Alex Sakai, é legal falar, lá em Santos. De lá para cá eu sou apaixonado, mas nunca publiquei nada. Só redes sociais, a gente coloca uma coisa ou outra. Então, dá sequência a essas coisas até que elas nasçam. Até que chegue o tempo de frutificar. O tempo é uma coisa... O tempo é a nossa bênção, é a nossa maldição na vida, né? A gente tem que dar tempo ao tempo. Então, tem coisas que estão chegando aí, eu acho. De dentro para fora, de fora para dentro, sei lá. É complicado definir, né? E há um tempo atrás, a gente acompanhou aí a luta dos moradores do Pinheirinho. E você também acompanhou isso de perto e isso resultou em três cordéis. Isso. Como que foi? Mexeu muito comigo, sabe? Aí é que tá. Pois é, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, inclusive tão perto de mim, tão perto da gente. Uma situação tão antinatural, tão violenta, que poderia talvez ter sido resolvida de outra forma. Aquilo me chocou, me incomodou. Eu tava em período de férias letivos, né? No final de 2011 para começo de 2012. Comecei a fazer vivências de poesia. E fomos para a OAB, fizemos encontros. Fomos lá no Pinheirinho e sempre buscando uma solução pacífica, levando poesia para esse pessoal. É importante a gente colocar que essas pessoas, muitas pessoas simples, essas pessoas são gente honesta, gente que quer pagar pelo que é seu, que tá disposta a ajudar a resolver. Eles constroem coisas coletivamente. Então eu achei que era importante apoiar isso, né? Enfim, aconteceu o que aconteceu. Eu achei que, então, nesse sentido, o trabalho do artista, do escritor, ele se parece também com o do jornalista. A gente tem o dever de fazer o registro. Em alguns momentos eu acho que é o dever mesmo, sabe? Aí eu fiz um relato, o primeiro com o Adel do Pinheirinho, que era quase um relato jornalístico, inverso, mas assim, factual. Depois eu fui trabalhando essa história dentro de mim e também fora, levando nas escolas e tal. Fiz um outro que era a visita do Patativa, que é um Patativa da Saré, uma figura importante do cordel e da poesia brasileira. Eu fiz um cordel ficcional, ele viria visitar, ele desce do céu para ver o que aconteceu, né? Depois eu fiz um outro cordel que já era uma visão para crianças, tentando explicar de uma forma no registro de fábula. Algo que no momento em que a coisa acontece, que a gente toma a pancada mesmo, não dá para você fazer aquilo. Então, ao longo do tempo eu fui entendendo, transformei aquilo numa história infantil. E assim foi. Fui traduzindo de diversas formas. Essas formas, é. A gente tem esse... Eu vejo como essa coisa do dever da consciência social. E recentemente fiz, na virada do ano, um cordel sobre uma pessoa de São José que vale uma entrevista, que é a Regina Selle. É uma pedreira, é uma moça que trabalha com construção civil. Que é uma vida difícil, uma pessoa encantadora e que estava relacionada também com a luta por moradia. E no fim das contas, acabei escrevendo um cordel sobre a vida dela. No sentido de que gente assim nos inspira. Aquela história do cotidiano, né? Ela está construindo, está capinando, está batalhando. Pois é. E é isso que... Isso tem poesia aí, né? É resistência, é participação política. Ela está ali. Ah, esse espaço é de mulher também. É bom a gente falar isso, né? Não tem ir para homem, para alguém. Não, não. Eu trabalho nisso. Isso aqui é meu... Eu quero ser respeitado. Então, eu também me comovi com isso e a gente procura escrever sobre aquilo que nos toca, né? E foi então isso. Então, vem essa sequência, né? E a gente aprender a observar mais o nosso redor, né? É. Porque às vezes a gente acaba passando despercebido por coisas que... E respeitar, né? Que nos rodeiam e... Respeitar o nosso entorno. É uma coisa que eu desejo... Eu acho que é assim, estamos aprendendo, né? Não, com certeza. Eu também estou aprendendo. E agora, mudando um pouquinho só de assunto, durante a Copa do Mundo, você escreveu um livro em um mês. Isso, essa foi uma coisa também que nunca tinha imaginado que ia acontecer, mas eu estava lá naquela disciplina de narrativa, construção de textos literários, envolvido com o pessoal de jornalismo, publicidade, das artes visuais e tal. E aí, bom, uma coisa única, a Copa do Mundo no Brasil, né? Eu fiz um poema, um soneto, depois fiz um outro texto, fiz uma crônica, a gente estava trabalhando crônica nessa época. E aí, eu sou apaixonado por futebol. Eu vejo poesia no futebol. Acho que futebol é arte, inclusive eu defendo isso. Eu quero assistir como sociarte. Não por acaso sou santista, assim, não é uma questão de ganhar ou perder, é uma questão de a gente ver lances bonitos, sabe? Então, eu entrei nessa coisa da Copa do Mundo com esse olhar poético e aí pintou a ideia de fazer as crônicas. Então, eu acompanhei a Copa do Mundo, registrando, fiz o livro inteiro, cada jogo está sendo contado de alguma forma ali, usando o registro da crônica, a prosa, porque para mim era importante exercitar, eu acho que isso é uma coisa legal também, exercitar gêneros diferentes. Fiquei na prosa. Em alguns momentos, por exemplo, Japão e Grécia. Um negócio super estranho, os locutores, narradores se perdendo com aquele monte de nome esquisito. Falei, pô, isso aqui eu vou fazer poesia, que é para poder brincar bem. Então, fiz um cordel Japão e Grécia. A gente foi brincando, né? E nasceu esse livro, eu fiquei contente mesmo. Foi uma coisa inesperada e realmente ficou uma obra com um começo e meio, enfim, ficou ali. Eu chamei de lirismo crônico, né? Poesia e prosa no país da bola. É a vida da gente, né? A gente pensa no futebol como metáfora. Às vezes a gente fala, você escuta alguém, ah, mas eu não gosto de futebol. Não, tudo bem. Mas o Nelson Rodrigues, por exemplo, ele tem crônicas maravilhosas, ele ia ver o jogo e ele falava da vida humana, né? Aquilo era metáfora. Mais uma vez, o nosso cotidiano. É, o campo é o mundo, né? Então, e foi por aí o lirismo crônico. Ah, certo. E como que você chega à conclusão de que um assunto rende um texto, um cordel ou, na verdade, simplesmente nasce dentro de você isso? É, eu acho que não é uma coisa muito racional, sabe? Ah, isso aqui sim, isso aqui não. Não é. Eu acho que tem a coisa do sentimento, no sentido de, é mais um feeling mesmo. Não, eu sinto que isso me interessa muito, eu acho que isso é muito importante. Então, eu quero contar isso pra alguém. Então, esse querer, esse desejo, né? Esse desejo, esse interesse, essa identificação, empatia, às vezes. Nossa, eu me identifiquei com aquele cara, eu vou contar a história dele e tal. Então, é isso. De alguma forma, a gente se identificar com aquela questão nos faz... Querer reproduzir algo. É, nos motiva a produzir. Ah, certo. Paulo, e pra gente encerrar, Quais são as dicas, assim, pra escrever bem? Pra quem tem um sonho de um dia escrever e lançar um livro? O que você deixaria de dica pra essas pessoas? Bom, de novo, aquela história de que o caminho... Cada um tem o seu caminho, né? É importante respeitar isso. Mas eu acho que muita coisa na vida, se não tudo, é exercício, né? Então, sem exercício, não dá, né? Sem treino, não tem jogo, né? Pra gente ficar na brincadeira do futebol. Então, tem que treinar, tem que escrever, tem que rabiscar, fazer mesmo. E, assim, nunca achar que tá pronto. É legal aquela coisa do trabalho. A pressa é realmente inimiga da perfeição, né? Nesse sentido. Então, o escritor, ele vai se escrevendo aos poucos. A gente tá em processo sempre. É ir trabalhando. Deixa um pouco... Uma coisa legal. Deixa um pouco na gaveta e depois pega de novo. Olha. Lê de novo. Lê de novo. Você vai mudar um pouco... Às vezes a gente se surpreende, positivando. Nossa, eu fiz isso que legal. Ou então, às vezes, nossa, que porcaria. De um jeito ou de outro, a gente tá aprendendo. E aí, trabalha em cima, né? Se você vai mostrar pra alguém que você... Quer mostrar o que você escreve, então, pra alguém... Busca alguém sincero, né? Vá atrás de gente querida. Claro que você não vai mostrar isso pra um desconhecido, talvez. Mas gente querida que você deixe bem à vontade. Cara, critica mesmo, sabe? Porque a gente aprende é nos choques, é na crítica, né? A gente sempre tem algo a aprender. Sempre tem algo a aprender. E as pessoas sempre também, por outro lado, tem algo a ensinar. Então, eu acho que diálogo, sabe? Por escrito, redes sociais. Ao vivo é mais legal ainda, né? E exercício. Então, a dica, então, é exercitar, escrever bastante. Para poder ir melhorando cada vez mais, né? Isso aí, sem pressa. Tá certo. Paulo, eu queria te agradecer pelo nosso bate-papo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse espaço aqui. Fiquei muito feliz. Eu desejo uma boa sorte a vocês. E, enfim, muito grato por esse espaço. Tá certo. Obrigado. Obrigado você por contribuir um pouco com a gente aqui também. Legal. Bom, espero que vocês de casa também tenham aproveitado o nosso bate-papo. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau.